Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí para o canal, terceiro vídeo da série 5 fichas e acaba o vídeo, essa série é o seguinte, eu boto apenas 5 fichas no game e assim que eu perder as 5 fichas aí, acaba o vídeo na hora, exata, sem choro, sem nada. E o jogo eu escolho aleatoriamente aqui, tenho quase 2 mil jogos de fliperama aqui, eu boto uma roleta, tipo uma roleta russa aqui, vou jogando, vou escolhendo, vou escolhendo uma hora, aparece o jogo ali. Aí eu decidi gravar para você ver um vídeo, espero que dure bastante no game, nunca joguei, só abri aqui para ver que tipo de jogo que era, gostei, é um jogo de shooter, de avião, ou de navinha, como preferirem. É, Ghost Pilots, é, com os pilotos de fantasmas, se passa aí depois da guerra e tal, é uma história assim mais ou menos, eu não entrei muito na história não, porque eu não conheço tanto o game, né, e pelo que eu vi aqui é muito interessante, né, vou botar, ah, é um jogo de 91, Ghost Pilots, parece bem legal aí, né, vou botar 5 fichas aí, ó, uma, 2, 3, 4, 5, 5 fichas aí, vou dar um start no game, e vamos que vai que mostra o controlador, né, é só botar um A e o B, provavelmente o A ele vai dar tiro, olha lá, isso mesmo, o B solta a bomba, C e o D não usa, aqui eu escolho o tipo de bomba, né, escolho essa daqui, e interessante que não é um avião comum, é um hidroavião, né, Feijão que pode andar ou pousar na água, interessante, né, Tá começando aí, galera, ó, Aqui eu tenho que apertar o botão, ó, direto, sem parar, porque, me paro de estirar, Vou soltar uma bomba pra ver como funciona já já aqui, né, Tem um controlzinho do lado ali, ó, do meu lado, é, esquerdo aqui, Que mostra lá que eu tenho 2 vidas, B, 3 bombas, estrelinha, não sei o que que é gastrolimina em baixo, Ó, tem um color up aqui, ah, o tiro aumentou, ai caramba, morreu a primeira vida ali, Pô, morri 2 vidas já, caramba, cara, dificinho, joadinho, Eu me lembro muito daquela série da, se não me engano, da Capcom, né, Que é 1942, 44, 45, Um jogo de shooter também, São bem legais aí, pra ser jogado, É mais que dá pra jogar de 2 presas, esse aqui, logicamente, né, 99% de jogo de shooter, eu me jogava de 2, E, vou sobrevivendo aqui, tá aí vando de dar, O jogo é bem fluido, né, A bomba é bem interessante, ela, Ela vai no meio da tela, Opa, um desenho aqui, mais uma bomba que eu peguei, Volta a ter 3 bombas ali, A gente morreu uma vez, mas, acho que quanto que ela continue, tem, Se não me engano, 2 vidas, né, 3 vidas que ela continue, eu perdi 2 já, Então, na última vida desse continue aí, Ai, caramba, O que eu continue já foi, galera, O jogo é legalzinho, mas é dificinho também, tá, É muito estilo na tela, Muito acostumado com a jogabilidade do game, caraca, Também mais um dificinho pra caramba, hein, Caramba, deixa o like, se inscrevam se for inscrito, E essa é a moral pra sempre continuar trazendo esse vídeo bom pra vocês aí, E deixa nos comentários aí, sugestões de vídeos, Jogam diferentes, Jogam diferentes, Tem uns comentários aí, A gente sempre tá fazendo pra vocês aí, É 4 estrelinhas que eu peguei, não sei porque que usa, Que é estrela? Não sei se ela já usa automaticamente, Não entendi nada, mas vambora, Ai, caramba, difícil mesmo, hein, Tô com 4 estrelinhas ali, Mas não sei porque que usa, Pra que não, Como usa, se ela é automática, Se ela não é, O que que ela faz, Ela faz milhões de, Caba logo, Dois continues já foram, galera, Dois continues, Dois continues, E esse é bom pra explorar, De dois, né, Dois continues, E conficha a vontade que duas só, Olha, 5 só é brabo, hein, Pô, tem um lugar alguma coisa, Essas estrelas aqui, Eu tenho 5 ali, ó, Não sei o que serve, O que acontece com elas, Como que usa, não sei nada, Mestre? E a bomba, quando a gente solta a bomba, a gente não fica invulnerável não, a gente não fica protegido com a bomba não, caraca! Só que eu não testo jogo 1, eu só abro só e vejo né, eu não chego a jogar Ampest não, por isso que a venda é muito mole aqui né, mas é porque eu não jogo Ampest, eu só abro apenas, ai caramba, apenas abro ali e demorado no game né, lembra que tem jogo que eu vou demorar, igual o jogo que eu joguei no gatinho que eu não lembro agora, eu joguei 40 minutos de jogo, com 5 fichas, e vai ter jogo que eu vou jogar 10 minutos só né, primeira fase, Quase foi ali galera, bem legal, estou gostando, o jogo é bom demais né, é dificinho logicamente, como tudo de fliperama era né, lembrando que fliperama, como vocês sabem ai, é sem pagar para jogar, imagina só se eu fosse pagar isso daqui, eu já tinha gastado quase 3, 4 reais já aqui, quer dizer, os jogos tinham que ser realmente difíceis né, dificilmente o jogo de fliperama aqui é fácil, Isso é melhor eu gastei aqui, 3 fichas até agora né, estou na 4ª ficha, pelo menos na 1ª fase eu passei né, Opa! Opa! Eu vou ficar com esse avião aqui, não é um saco, coloquei um S aqui, ah, não acredito, foi na fominha do S lá, ó, eu irei perdendo a raiva da vida, caraca! A gente é muito faminha, pra falar a verdade, né? É quietinho lá. Um cantinho lá de boa, esperando o S chegar. Fui atrás do S ali. Tomei. Uma bomba. Tom. E o outro aqui é o quê? Vai me dar um S, eu acho. Ah, não! Caraca! Acho que é, galera. Acho que é a última vida minha, hein? Tenho quase certeza disso. Essa vida é muito incontinuível. Caraca, é muito nível na tela ao mesmo tempo, hein? Poxa! E aí por baixo tem o... Esse helicóptero aqui, ó. E essa estrela aí, galera? Como é que faz essa estrela aqui? O que que eu acabei de pegar agora? Não sei o que eu faço, como usa... Se é automático, se não é. Caraca, morri de novo. E, efeito especial, maneira, hein? Ó, vi um parceiro do meu lado aqui e cá morri. É... Galera... Como eu disse aí... Cinco fichas acaba o vídeo. Quem gostou deixa o like e deixe uma inscrição. E ative o sininho pra não perder a novidade. Esse vídeo não foi tão grande, galera. Como diz aí, não joguei o game nem um pouco. Mas esse foi aí meu vídeo 3 aí da série Cinco Fichas acaba o vídeo. Então, galera, nós vemos no próximo vídeo. Não esqueça do like. Valeu! Fui!